Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês, hoje eu tô fazendo aqui um vídeo rápido, eu vou falar rápido porque senão eu vou acabar o celular do meu celular, então bora gente, é, então gente, é, eu vou gravar um vídeo de fazer, organizar material porque tá bombando muito e eu quero fazer um também, e é meu terceiro dia de, é o meu terceiro dia de aula, eu já fui pra aula, já é de tarde, e eu quero arrumar meu mochila pra mulher porque eu desarrumo e arrumo de novo, tá? Minha água já tá aqui, meu óculos já tá aqui, agora vamos começar, eu vou começar pelo estojo, na parte do meio que eu guardo os meus lápis no meu apontador, minha cola, minha tesoura e minha borracha, vamos lá gente, vamos guardar os meus três lapinhos, que a escola falou que precisa de três, ano passado falaram que eu precisava de dez no segundo ano, Então gente, ó, uma tesoura, um apontador de lixeirinho, uma borracha, uma cola de bico fino, lavável, agora, no, no, que fica atrás, ó, que eu coloco o estojo assim, o que fica atrás, eu vou colocar as minhas réguas, ó, vou fazer tipo o blogueirinho, ó, Minha régua aqui, essa réguinha, Esta régua, E elas tem forminhas, daí tem essa, Esta, E esta, Da Frozen, Vamos guardar. Ah, se vocês não repararam, minha mochila é bem espaçosa, ela tem chave linda, e é da Ariel, porque é minha princesa favorita, Mas, depende da Rapunzel, né gente, que a Rapunzel é a principal, eu amo a Rapunzel. A melhor parar de falar de princesa, meu celular vai acabar a bateria, da Ariel abriga com a minha mãe, que ela me colocou carregado, Eu vou colocar um e-mail, se vocês querem, eu não sabe o que, peguei ele no meu celular, daí tem isso comigo, Bom, vou organizar os 24 lápis de cor, Pronto, E agora, eu vou organizar a minha mochila, a partir de dentro, Eu gosto de primeiro colocar o estojo, mas primeiro eu coloco sempre a patinha, mas onde é que tá minha pasta? Ah, tá aqui. Achei, 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 achei. Crescente, está aqui. Daí tem um alfabeto aqui dentro, e eu vou colocar aqui dentro, porque se me mexeu bem espaçoso. Daí eu vou pegar o meu caderno de desenho, de desenho de intervalos, Ele é muito bonito, né gente, florzinha. E daí, se vocês quiserem comprar, a marca da loja Jandaya, pra vocês. E tem 200 ações. Daqui a pouco eu ganho a apostila. Deixa eu ver, vamos colocar a agenda, que tem o horário das aulas. Pera, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, a minha primeira aula, a segunda-feira, que era o meu primeiro dia de aula, era história, história, língua inglesa, ciência e língua portuguesa. Daí, na terça, que era ontem, era geografia, geografia. Daí, duas aulas de geografia, uma de língua portuguesa, uma de artes e uma de filosofia. Daí, agora que é quarta, eu tive educação física, quando chegou a aula, quando eu cheguei na aula. Daí, teve matemática, duas aulas de matemática, uma de geografia e uma de língua portuguesa. Daí, tem uma... Daí, na quinta, que é amanhã, vai ser língua portuguesa, língua portuguesa, matemática, matemática e matemática. Daí, na sexta, vai ser ciência, 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 geografia e geografia. Tá? Os horários regulares. De aulas. Bora lá. Guardar aqui minha agenda ali na loja. Agora, vamos guardar o meu estojo. Bem bonito. E vamos guardar as minhas canetinhas. Que foi do meu primeiro dia de aula. Que eu posso usar canetinha no caderno. Eu posso usar canetinha no caderno de pintura. Esse bilhete que tá aqui na frente, tá tapando as canetinhas. Mas tudo bem. Deixa. Bora, gente. Vamos guardar aqui. Vamos lá, gente. Gente, bonita. Agora, vamos fechar. Eu já tô com água ali no mochila. Gente, vamos fechar. E esse é o resultado. É que, gente, eu tinha acordado. E daí, eu tava de meia, né? Porque era a educação física. E daí, eu preciso de tênis. E eu aproveitei pra andar de patins. E eu cheguei agora. Agora é pouquinho do colégio. Ó, gente. Esse é o resultado. Mochila linda. Mochila linda, maravilhosa, cheia. E da Ariel. Se vocês querem ver o meu look. Ó, eu vou baixar aqui a mochila. Tem alça que atrás de 3 pênis. Ó, esse daqui é o meu look. Que a gente pode ir pra educação física. Que é o único que eu uso. Porque os outros, os outros são apertados. E daí, eu tenho que usar um short. Só que eu não tô usando. Vocês estão vendo? Vocês não estão em shorts. E, bora, gente. Ó, tá escrito ativo. Colégio de Educação Ativa. Desde 1986. Não sei se é desde 1986. Deixa eu ver. Se é desde 1986. Eu não sei. Pera aí. Vou pegar esse daqui. Vamos ver. Em 1986. Lembrei. Era certo. Tava certinho. Nem pensava bem. É que o meu vestido não... Ai, gente. Soltou. Que raiva. Se vocês falaram que isso daqui... Alguns de vocês podem entrar nos comentários. Vocês um dia falaram que se caísse, não dava pra colocar mais. O meu negocinho de mochila. Só que, gente. Ó, aqui. Vou fazer uma máscara. Vou fazer uma máscara. É porque o negocinho tá furado. E daí tá um negócio ali que pode abrir e fechar. E eu não gosto de deixar ele fechado. Porque daí fica muito difícil. Um beijo. Até o próximo vídeo. A meta de likes pra esse vídeo vocês querem a parte 2, que é o quarto dia.